Como é que faz? Nós estamos no Campos Elíseos, lá na rua Princesa Isabel, 616. O telefone nosso lá é 3632-3269. E como é que é feita essa caixa? Como é que é que vocês trabalham lá? A gente tem um centro de usinagem que faz todos os cortes de planejamento, CNC. Tem os projetos específicos que a gente tem no engenheiro, que é sócio nosso na empresa, que desenvolve esses projetos adequados a cada situação específica. E a técnica de fabricação é muito interessante, vale a pena conhecer. Mas a Newbox hoje não fabrica só caixa de som, fabrica o que também? Não, fabricamos caixa de som, sistema de sonorização profissional e residencial também, né? A parte de sonorização ambiente também. Além da fabricação, a gente também tem uma distribuição de microfones, mesas, todos os acessórios na linha de áudio profissional. Tá vendo aí, rapaz? E a gente vai ver se faz uma parceria aqui com a Newbox. A gente comprou uma sede própria, tá apontada lá na Zé Sampaio, e vai ter uma roda de viola toda segunda-feira com o cantor regional aqui. Você não quer ceder a caixa pra nós lá, o equipamento? Com certeza, passa lá que a gente conversa. É de graça! É na faixa, a gente vai pôr o anúncio lá da Newbox e ele fornece o equipamento pra gente. Passa lá que a gente conversa. A gente vai passar lá, conversar com ele, se ele não fornecer, a gente põe outro. Vamos ver se ele põe. Mas ele é daqui de Riperão, é melhor. Com certeza. Vamos ver. É isso aí. Você precisa fazer um implante dentário? Meia pras clínicas sempre sorrindo, porque nessa eu confio. Aqui você conta com profissionais especializados, aparelhagem de última geração e toda garantia e confiança de um grupo com mais de 19 anos de atuação. Milhares de pacientes já realizaram o sonho de ter um sorriso perfeito? Realize o seu também. Em Ribeirão Preto, Sertãozinho e Franca. Clínicas sempre sorrindo. A vida é feita de sorrisos e disso a gente entende. Agora em Sertãozinho você tem Certeágua Comércio de Purificadores de Água. Especializada em venda, manutenção, assistência técnica de bebedores e purificadores de água natural e gelada, venda de peças e refis de todos os purificadores produzidos no Brasil. Agora também tem os melhores aparelhos de ar-condicionado do mercado. E ainda, você poderá pagar em seis vezes. Visite-nos e faça seu orçamento. Rua Candiã del Grande, 1169, em frente ao INSS. Estou aqui com o Ailton, idealizador desse flashback aqui de hoje. Hoje que é dia... 14 de maio. 14 de maio. Você que não veio no flashback perdeu. Comida de boteco nós já mostramos aí. Você só paga pra entrar aí a bebida. Tem muito flashback. Hoje quem toca aí? Ita Hanna e Eder Hanna. E o mês que vem já tem de novo? Tem dia 11 de junho. É... Valtinho Ponce e Tom Ponce. O projeto... Projeto... Flash Brother. Tá vendo aí? Já tem dia 11 de junho. E bem-vindo a festa junina aí, não vem? Isso, vai ter também, arraiá. Arraiá vai ser que dia? Já tem programado? Não, não tá programado ainda. Não tá programado, mas vai ter a festa junina. Você que quer curtir um flashback, vem pra cá, vai se divertir muito. Além de se divertir, já vai ter os petiscos aí pra você comer. De graça, você só paga a entrada. Hoje, quanto tá a entrada aí? 40 reais por mês. Aí, rapaz, 40 realzinho, mamãozinho. Com direito a tudo isso, né? Ué, tem muita coisa, não mostrou tudo ali. E aí, você come bem, rapaz. Não precisa nem gastar. Uma porção hoje de batatinha, você vai no bar aí, custa 20 conto, não é isso? 20, 25, né? Aqui você paga 40, ouve música boa e come bem, né? E não é só batatinha não, come de tudo. Amendoim, é comida de boteco. Você vem pra cá, tem de tudo. É isso aí, outro. Obrigado. Isso aí, valeu. E a comida de boteco, deu pra agradar? Ótima. Cervejinha gelada, não é perfeito. Não vai vir, o ambiente é agradável. Com certeza. Não vai voltar. Familiar, com certeza. E você está sambando aí, né? É, um pouquinho, né? Vai sambar, sambar, sambar. Vai sambar. Ei! Ei! E a gente vai pro intervalo e volta já! Esse tom de voz eu reconheço Misturar de medo e desejo Vai construir ou reformar? Então pense direito, faça as contas, vem pra cá É no Babá e não tem jeito Não fique na dúvida Aqui você encontra tudo Do básico ao acabamento E com a nossa entrega rápida Tudo fica mais fácil Então venha para o Babá Rangel Pestana, 1290 Ou ligue 3637-0707 Tá vendo o que eu disse? Não tem erro não Vai construir ou reformar? O Babá é a solução Babá materiais para construção A mão forte para quem constrói Burma é a solução A solução Carrioma é a solução Olha! É isso aí, Brasil é samba! Eita! É isso aí, e a gente vai pra Peruado, a gente vai chegar na Peruado agora e vai quebrar tudo, vambora! Você sabia que os furtos a empresas e residências aumentam até 30% na época das festas de fim de ano, por conta da ausência dos proprietários? As hastes injetadas para a cerca elétrica são muito mais resistentes e fortes que as hastes comuns de alumínio. Possuímos kits completos para a instalação de cerca elétrica, com os melhores preços. Ligue! 3446-6370-3633-9413 E faça já seu orçamento sem compromisso. www.astesinjetada.com.br Cerca elétrica com aço injetada, mais segurança e tranquilidade para sua residência ou empresa. Lages São João Lages pré-moldadas para pisos e forros Treliçada Caixa de luz Pérgolas Painel Cerâmicas EPS Escoramentos Aceitamos cartões, Mastercard, Visa e Caixa Telefones 3043-5965-36260145-36260500 Rua Aurélio Pesuto 322 Parque Industrial Tanquinho E vamos começar mais uma vez o programa Arena Comercial onde? Aqui na Peruada Onde a maior peça fantasia do interior paulista Começa E aqui O que você está achando a Peruada agora em 2016? O que você está achando a Peruada nesse ano? Muito top! É 10! Vem gente! Em 2017 estamos aqui de novo! Quem que está cantando lá na banda? Ciclete! Ciclete! O que que é isso, rapaz do hotel? Você quer matar qualquer patrão de raiva? Não! Olha isso aqui! Meu Deus do céu! Olha isso aqui! Você viu? Faz sempre que você está aqui e está bêbada já Não! Está a sua peça! Vai, está pegando! Já beijou? Vem gente! Vem! 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 Eu vou preso hoje! Hoje eu vou preso! Vai! Preso em nome da lei! Rapaz, só tem moeira gostosa aqui, rapaz! Olha aí, rapaz! Que coelhinha safada essa! Você veio pegar o ovo? Não! Você quer só alisar o coelho? É! Tem muita moeira gostosa e pouco homem! Ai! Muito! Eu dizia que o meu coração não me aguçou em japa! Vem! Que que é isso? Você está do que? Ei! Você é bombeira! Bombeira! Não, não, rapaz! Chama bombeira! Chama bombeira! Meu Deus do céu! Para onde não vai, doutora? Eu quero ir para a maca, vamos! Hospital! Hã? Hospital, né? Vamos! Vamos para a maca! Vamos! Vamos dar uma bota! Vem do que que é malacabado? Abelha, cara! Abelha! De novo! Ah, os abelhas! Cadê as abelhas? Pô, eu vim em uma só! Uma só! Nós não fomos em vários! Já dominamos o mundo! Vocês sempre amem muito! Não lavo, hein, pô! Mas a comida é boa! A comida é ótima! Vocês são de Ribeirão? São de Ribeirão! A gente é o povo mais louco de Ribeirão! Tem mulher pra caralho aqui! Mulher é de morte! Tem muita mulher! Uma vai gostosa que a outra! Vem todas! Vem todas! Vem que não é cozinha bem! Vem que não é cozinha bem! Tá do que aí? Tá do gol, disse que aí! Olha! Carabéns do gol! Isso aí! Nós somos a nova geração do gol com o Leone! E a gente vai pro intervalo e volta? Eu não tô entendendo nada! A gente vai pro intervalo e volta? Que hora? Não sei! Mão forte, caçambas, empresa com mais de oito anos de atuação no ramo da construção civil, licenciada pela Prefeitura Municipal do Meio Ambiente, para transporte e descarte das caçambas, em local próprio e também licenciado. Oferecemos serviços de locação de caçambas, caminhão basculante e maquinários como retroescavadeira, bobcat e outros. Peça seu orçamento através do telefone 3976-2121 ou por e-mail mãofortecaçambas.doisirmãos.com Tô aqui, o sorteado que ganhou, ele falou que vinha de Dilma, eu sou o Lava Jato. Como é que você ganhou, passaram o feio, jogaram o camarote? E aí, obrigado! Agenda comercial! E aí, tudo bem? É o momento que vai ter que arrebentar o fio dela! Adorado, quem já cantou aí? Chiclete, até agora eu sou chiclete! Opa, galera! E aí, tudo bem? Tamo aqui na Peruada 2016! Você tá lá na Mega? Em que horário, em que horário? Uai, tô todo dia lá, a partir das 10 da manhã até as 2 da tarde. Só no Bili, 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 Bili!